Essa é uma pauta que vem ganhando espaço na sociedade, nas mídias, e eu diria que é a pauta central do Ministério da Educação, que hoje tem uma ocupação muito disputada, com interesses diferentes, com campos diferentes que atuam na educação, e que tem como tarefa olhar para o ensino médio e o que foi acumulado nos últimos anos e que foi apresentado à população brasileira, que é a Lei 13.415, de 2017, e que institui a reforma do ensino médio. É importante a gente apresentar uma cronologia, para que a gente entenda como chegamos a esta tensão na sociedade brasileira e este movimento pela revogação do novo ensino médio. O ensino médio, somente em 2009, ele se torna obrigatório, portanto passa a ser um direito da população brasileira e um dever do Estado. Isso com a Emenda Constitucional 59, no governo Lula, que estabelece que de 4 a 17 anos o Estado tem que prover a educação. E isso acontece quando o Fundeb, o investimento da educação, esse fundo, ele passa a ser dirigido também à educação infantil e ao ensino médio, porque antes nós tínhamos o Fundeb. Então você tem financiamento, o que fará com que o Estado brasileiro tenha condições de assegurar o ensino médio para a população. Mas aí a história não é bem essa. A gente sabe que o acesso ainda não está universalizado e o bojo da discussão naquele período é que a gente tinha ainda grande parte da população que deveria estar no ensino médio fora da escola. Vocês devem lembrar, existe até hoje aquela história do nem-nem, nem estuda, nem trabalha. A gente tem um grande movimento da sociedade, da população, dos movimentos sindicais, das associações de pesquisa tentando organizar uma nova concepção de ensino médio. Então a gente vai ter toda essa luta, toda essa discussão que vai culminar com a apresentação das diretrizes nacionais do ensino médio em 2012, num amplo debate e em 2014 com o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005, que estabelece numa das metas a universalização do ensino médio. Então a gente vai tendo condições de garantir a ampliação do acesso e garantir a chegada do ensino médio. Isso do ponto de vista da lei, mas a gente tem uma realidade que não é exatamente essa. Mas as discussões em torno do ensino médio vão continuando e há uma disputa mais acirrada dentro da sociedade de um campo privado em torno da educação. É aquela velha história, tentar agarfar fundos públicos para os interesses privados. E nesse sentido, a gente vai vivendo junto a isso uma luta na sociedade brasileira para desestabilizar o governo da Dilma Rousseff. E nós temos em 2016 o golpe midiático institucional que depois a presidenta eleita Dilma Rousseff. E é neste bojo que a gente tem a apresentação e aí que a gente vai chegar à medida provisória 746 no governo Temer que apresenta o novo ensino médio. Então, é através de uma medida provisória, sem discussão com a sociedade. Posteriormente, a gente tem em 2017 a apresentação da lei, a lei 13.415, que institui este novo ensino médio. Mas isso não é feito sem luta, isso não é feito sem disputa. Vocês devem lembrar que em 2016 nós tivemos a ocupação das escolas. Os estudantes se posicionaram contra um entulho que chegou na educação e que colocava em cheque as universidades. Na verdade, desqualificava a universidade, desqualificava a pesquisa, reduziu os investimentos na educação, apresentou como saída, vocês devem lembrar a escola com mordaça e o PECIM, o programa das escolas cívico-militares. Então, é nesse bojo, nesse caldo autoritário, porque não houve discussão com a sociedade, todas essas políticas que implicam em mudança de vida dos profissionais de educação, que deveriam estabelecer um debate, porque são mudanças profundas. Imagina, as escolas cívico-militares, elas instituíam um novo etos juvenil, instituíam um currículo gerido pelas forças militares. Era o MEC conversando com o Ministério da Defesa. Então, todo esse entulho está articulado a essa apresentação da Lei 14.1415, de 2017, que é a reforma do ensino médio. Bom, o que essa reforma, quais são as implicações dessa reforma para a vida dos estudantes? E não somente dos estudantes, porque quando a gente está falando nesta reforma, a gente está falando de mudança de currículo. E essa mudança de currículo, ela chega também com a apresentação da nova base, a base nacional, a base nacional comum curricular, que foi apresentada também à população brasileira, sem que houvesse uma ampla discussão com setores da sociedade, com estudantes, com os sindicatos, com as associações de pesquisa, com as universidades, enfim, com aqueles que vão ter consequências sobre as suas vidas futuras e presentes. E é nessa dimensão que a base vai ser apresentada em alinhamento com a reforma do ensino médio, com alguns pretextos. As justificativas para que a reforma aconteça é, mais uma vez, aquela velha fala. O ensino médio não é atrativo. São muitas disciplinas, 13 disciplinas, no horário, uma jornada reduzida, disciplinas que não têm conexão com a vida da juventude, com a vida futura, profissional, e, por isso, não interessa ao estudante. O outro argumento é que a jornada escolar era muito reduzida e que o estudante do ensino médio precisaria ter a sua jornada ampliada. E a outra é que seria necessária uma qualificação profissional universalizada. Então, se apresentou como estrutura desse novo ensino médio com uma base comum, com as disciplinas comuns, português, matemática, e, isso é anunciado, um itinerário formativo organizado por cinco opções diferentes. E aí aquela história de que o jovem teria o direito de escolher os itinerários alinhados às suas expectativas de vida profissional. Na verdade, toda essa promessa não foi cumprida. Primeiro porque nós temos desigualdades educacionais e escolares muito grandes. A gente tem desigualdades entre redes, desigualdades entre municípios e estados, desigualdades dentro das mesmas regiões onde as escolas são diferentes, pelas suas estruturas físicas. E esse é um dos motivos em que não existe, não se sustenta o argumento de que o jovem não ficava na escola porque o currículo era desinteressante. Mas porque faltavam professores, as estruturas das escolas físicas que não têm muitas vezes os seus equipamentos de quadra de esportes, bibliotecas, laboratórios de informática e que vão fazer com que esses itinerários formativos não se sustentem. O que está por trás disso, na verdade, é que o campo privado das organizações sociais, fundações buscam garfar fundos públicos para se sustentarem. A gente sabe muito bem disso. E aí a lei permite que 20% da jornada seja em EAD. E aí a gente já tem experiências de redes onde instituições privadas estão dando aula pela TV para os estudantes com itinerários formativos que não têm nenhuma conexão com a vida deles. Vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, em gourmetização de docinhos. Ou então, itinerários formativos que anunciam que eles integrarão redes e os professores não têm informação para isso. Então, há um caldo que ficou do governo anterior, que precisa ser debatido, que já foi anunciado aí e foi apresentada uma portaria no mês passado, em março, no dia 9, que institui uma consulta pública para que a sociedade, as associações de pesquisa, sindicatos, estudantes, falem sobre as suas experiências, apresentem os balanços que têm daquilo que vivem. E ontem, agora já iniciando o mês de abril, o governo Lula sinalizou a revogação da portaria 521 de 2021. Uma certa confusão, algumas pessoas imaginaram que já é a revogação da reforma do ensino médio. Não, é a revogação de uma portaria que instituía o calendário do ENEM de 2024. E esse calendário, é bom a gente entender, que ele sendo mantido, nós teríamos um ENEM com a base nesse ensino médio, que a gente quer que seja revogado, e na base nacional comum curricular, que tem muitas implicações para os estudantes, está alinhado a esse ensino médio que nós não desejamos, e que precisamos que seja revogado. E até a próxima. E até a próxima. E aí Tchau, tchau.